Um dos maiores predadores do nosso planeta é o grande tubarão branco. Ele é digno do papel principal de muitos filmes de terror. Esse animal é assustador e muitas pessoas ficariam paralisadas apenas de ficarem frente a frente com ele. Mas já pensou em dar um mergulho não só com um tubarão branco qualquer. Mas com o maior tubarão branco conhecido do mundo, ele é chamado de Deep Blue. Por aqui Germano Andrade. Gostando do vídeo, deixa aquele like. Se é novo, inscreva-se no canal e ative o sino. Assim você vai receber notificação dos novos vídeos. Compartilhe também em suas redes sociais. O Deep Blue foi filmado pela primeira vez em 2015 em um documentário para o canal Discovery, que encontrou o animal durante o mergulho no México. É um tubarão fêmea que estava grávida na época e tinha cerca de 6,1 metros de comprimento e é considerada o maior tubarão branco já filmado. Quando a equipe fez as primeiras imagens do gigantesco animal, eles estavam protegidos dentro de uma gaiola. Mas dessa vez o enorme animal foi filmado na costa do Havaí por uma mergulhadora corajosa, que nadou ao lado do tubarão, que tem em torno de 50 anos e mede mais de 6 metros. A diferença entre o tamanho da mulher e do tubarão é impressionante. E aí, teria coragem de encarar esse mergulho? Eu não. Porém, a mulher que fez as imagens disse que não está claro se realmente é o Deep Blue. Se não for mesmo o Deep Blue, esse também é um enorme tubarão. Já pensou? Se esse tubarão resolve atacar essa mulher, seria apenas um petisco. Mas parece que ele já estava bem alimentado. Muitos cientistas consideram surpreendente que um tubarão desse tamanho ainda esteja vivo, tenha sobrevivido a tanta poluição nos mares. O que sabemos é que esse enorme tubarão é incrível, e tomara que ele viva por muito mais tempo. Você gostou de conhecer esse incrível animal? Deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Compartilhe também este vídeo em suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.